Quem tem pedra na vesícula, pode comer ovo? E olha que ovo é um dos alimentos disparados que as pessoas mais perguntam. Já que a frequência do seu uso e até mesmo o poder de aquisição torna esse alimento muito frequente na mesa do brasileiro. É isso que eu vou te explicar hoje. Afinal, pode comer ou não pode? Mas não gosta de enrolar? Pode e não pode. Agora fica no vídeo que eu vou te falar. Quem pode e quem não pode. Eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e contra a enrolação. Os pacientes que tem pedra na vesícula, eles podem ter sintomas ou não. E a isso nós chamamos de pacientes sintomáticos, aqueles que tem sintoma, que tem crise de dor. E eu quero aqui pontuar uma coisa, pessoal. Quando eu falo crise de dor, é crise de dor comprovadamente da pedra na vesícula. Porque muitas pessoas tem dor na barriga e tem pedra na vesícula. Mas aquela dor na barriga não tem origem da vesícula. É uma outra dor que ele acredita ser da pedra da vesícula, mas não é. Então a gente vai falar aqui do paciente que tem crise de dor de pedra na vesícula. Então uma boa parte desses pacientes vai descobrir essa pedra por acaso. Não vai ter nenhum sintoma. E provavelmente muitos deles vão passar a vida inteira sem ter nenhum sintoma. 80% desses pacientes não vão ter sintomas de pedra na vesícula. E vão ter aqueles pacientes que tem pedra na vesícula, que vão desenvolver sintomas de dor. Ou que descobriram a pedra na vesícula justamente por uma crise de dor. Já esses pacientes que tem crise de dor, principalmente aquela dor recorrente, esse tem indicação cirúrgica. E claro, quanto menos crise esse paciente tiver, melhor. Porque reduz a chance de complicação. E tem aquele paciente que não tem dor, nunca teve dor, mas tem indicação cirúrgica. Então a partir do momento que vocês entenderam que nós temos três tipos de pacientes, quando a gente fala do ovo, do alimento ovo, o que o alimento tem de potencial para precipitar uma dor de pedra na vesícula? É a gordura. Não só a gordura, mas também a quantidade que você ingere do alimento. Mas quanto mais gorduroso é um alimento, mais ele tem a capacidade de fazer a vesícula se contrair. Consequentemente, se o paciente tem uma pedra que fica entupindo a saída da vesícula, quando ela se contrair, ele vai ter crise. Então o ideal é que ele não coma aquele alimento gorduroso para que a vesícula não se contraia. E consequentemente ele não tenha dor. E nós sabemos também que o alimento ideal para que não desperte esse tipo de crise, seja um alimento que tenha uma quantidade de gordura pequena, que tenha pelo menos 3 gramas de gordura para cada 100 gramas daquele alimento. Ou seja, é bem restrita a questão da gordura. Mas não é todo paciente que vai ter que ter uma dieta tão restrita. E quando a gente fala do ovo, a quantidade de gordura do ovo é 11 gramas de gordura para cada 100 gramas de ovo. Então a gente sabe que a quantidade de gordura do ovo não é pequena. Só que se tem um paciente que tem pedra na vesícula e ele fica tendo dor continuamente, é lógico que ele tem que evitar o ovo. Independente se esse ovo é frito, cozido, independente da forma que ele é feito. Por quê? Porque a gente quer evitar que esse paciente tenha uma crise, evitar que ele tenha uma complicação, que ele precise fazer uma internação de urgência no hospital e que precise ser submetido a uma cirurgia de emergência. Já que a gente sabe muitas vezes que você chegar com crise no pronto-socorro não é sinônimo de que você vai se operar. Agora por outro lado, se a gente tem um paciente com pedra na vesícula que nunca teve sintoma de dor, que não tem sintoma de dor, ou seja, é um paciente assintomático, é claro que esse paciente pode ter uma liberdade maior no seu cardápio. E isso inclui o consumo do ovo. Em outros vídeos do canal, eu sempre dou o exemplo daquele paciente que tem pedra na vesícula, mas que não precisa operar, ele não precisa ter uma dieta restrita, mas também ele não pode abusar demais desse tipo de alimento para evitar que uma crise seja induzida. Entenderam? Se o paciente tem pedra na vesícula, nunca teve sintoma, não tem indicação de cirurgia, ele pode comer seu ovinho, ele pode ter uma liberdade maior na ingestão de gordura. Já aquele paciente que vem tendo crises repetidas, contínuas, que está no aguardo da sua cirurgia, não é interessante comer ovo, pela quantidade de gordura e a possibilidade de induzir uma crise. Agora, digamos que esse paciente não tem sintoma, mas ele descobriu uma pedra na vesícula que ele precise operar. E qual é a pedra que tem indicação cirúrgica, mesmo que não tenha dor? Uma pedra grande, acima de 3 centímetros. Só que se a pedra é grande, eu sei que essa pedra não vai conseguir sair de dentro da vesícula. E se ele não tem sintoma, esse paciente nunca teve sintoma, é claro que esse paciente também pode ter uma dieta um pouco mais liberal, um pouco mais tranquila. Agora, aqueles pacientes que têm micropedras, aquelas pedras bem pequenininhas que podem sair da vesícula e ir para o pâncreas, que teoricamente não é uma indicação precisa de cirurgia, mas é uma indicação relativa, esses têm que evitar gordura também, por um motivo simples. Se a gente tem uma pedra pequenininha da vesícula, que se a vesícula se contrair, ela pode sair da vesícula e ir para o pâncreas, é claro que eu quero evitar a contração dessa vesícula, o máximo possível, porque ela vai se contrair. O que eu quero é que ela se contraia pouco. O que a gente faz? Evita gordura. Vocês conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considera a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Não tem custo nenhum para vocês, eu ganho a presença de vocês todo dia. Ah, não esquece do Instagram, lá eu respondo perguntas diariamente. Um abraço, pessoal!